Ilha A festa começou O show é da comunidade Sem desmerecer ninguém Só a mais linda encantando a cidade A ilha chegou, a festa começou O show é da comunidade Sem desmerecer ninguém Só a mais linda encantando a cidade Floresceu, floresceu Desabrochou, mas trouxeram de cor Em vida, amanhã, pureza Transformando o espanjano com a balsura Que é beleza pura Vem o tempo, vai no vento Vem pra julgar O povo sempre tem um jeito de semelhar Cada um é tão bonito quanto posso imaginar Estou sem vista Minha arte é universal Porque, por Deus, tá na moda O desfile principal Me visto de museu Cantando o dia no céu Só sei que estou no carnaval Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Diga espelho meu Eu só quero aparecer E sem nada pra vida Nada vou poder levar O coração diz Lá vem ela 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 O que importa é a externa Toda a espelha principal E o Cristo de um céu É o corpo de um céu São Chico e estou no carnaval A venha, toda frosa Rostosa, filmil A beleza está no seu interior Os olhos de quem pegam o meu daquilo A venha, a venha A venha, toda frosa Rostosa, filmil A beleza está no seu interior Os olhos de quem pegam o meu daquilo De espelho meu, de gasteiro meu No swing dessas pelas tem mais vela do que eu Ninguém respondeu No reino encanteado Quem nasce pra brilhar Jamais se apagar Amém, tô forte E tem sorte Eu chamei o passaporte Para ser sugestão Eu vou Carnaval linda Eu sou, não sou Sou aquela da riqueza Tiro o ponto de mim mesmo Eu só quero aparecer Vim sem nada pra vir A liga, a bateria Nada pro poder Eu paro E coração Que a guerra ajuda tudo a ser feliz Minha comunidade Ser feliz A ilha chegou O que está começando O show é da comunidade Eu te disse, eu te disse Sei que merece a ninguém Só a vida em meu tempo A ilha chegou A ilha chegou O que está começando Eu sou do show O show é da comunidade A ilha, a ilha Sem que merece a ninguém Só a vida encantando a cidade Eu te disse, eu te disse Tinha Caramba Caramba